Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff recebe logo mais aqui no Palácio do Planalto, às 10 da manhã, a ministra do Planejamento, Miriam Belchior. E às 11 horas tem encontro com empreendedores do programa Minha Casa Minha Vida. Às 11 horas, depois desse compromisso, às 3 da tarde, a presidenta recebe o ministro da Casa Civil, Aloysio Mercadante, e às 7 e meia da noite participa de um jantar com editores de esporte no Palácio da Alvorada. Bom, e será realizada hoje aqui em Brasília a reunião consultiva do Tratado da Antártida, criado em 1959, com o objetivo de assegurar que a Antártida seja usada para fins pacíficos e de pesquisa científica. Também vai ser lançada hoje na FUNAI a cartilha sobre registro civil de nascimento de povos indígenas. A publicação tem como objetivo avançar para a erradicação do subregistro civil de nascimento. Bom, a expectativa é de que até o final do ano, menos de 5% dos brasileiros apresentem subregistro civil de nascimento, percentual que a ONU, Organização das Nações Unidas, considera como teto para acabar com esse problema. Ana Gabriela Salles, direto do Planalto. Ana Gabriela Salles, direto do Planalto.